Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o seu smartphone na sua TV aí, na sua Smart TV, através de um cabo USB. Você vai conseguir fazer essa conexão, a gente vai configurar aqui no smartphone, mostrar para vocês como configurar para que ele seja reconhecido na sua TV através do cabo USB. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. A primeira coisa que você vai fazer no seu celular, acessar suas configurações aí, você vai descer sua tela até na última opção, sobre o telefone, vai descer até a opção número da versão e vai clicar sete vezes até que ele ative o modo programador ou o modo desenvolvedor. Como você pode ver, já sou, não é necessário, você já é o desenvolvedor. Vai aparecer para você uma mensagem notificando que você agora é o desenvolvedor. Em seguida vai retornar e vai aparecer para vocês, pessoal, esse menu aqui, programador, é o novo menu que vai surgir para você, você vai clicar e vai marcar aqui a opção depuração USB. Você vai marcar essa opção aqui, vai dar um OK e dessa forma ele já será reconhecido aí na sua TV. Eu vou conectar aqui o cabo USB, só para você verificar. Você vai conectar o cabo USB na sua TV, no meu caso aqui eu estou mostrando, estou conectando no meu computador, mas o procedimento é o mesmo. Assim que você conectar na sua TV, se ela tiver suporte para esse tipo de serviço, você vai conseguir. Ao conectar o cabo USB, ele vai aparecer aqui uma mensagem na sua barra de notificações. Você vai clicar aqui na opção USB carregando o dispositivo, vamos clicar nessa opção e marcar a opção transferir arquivos ou transferir fotos. Dessa forma, pessoal, a sua TV vai apresentar todos os seus arquivos, fotos, vídeos, tudo que você tiver no seu smartphone, no armazenamento aí, vai aparecer para você na tela da sua TV, para você acessar, assistir, enfim. Porém, se você quiser espelhar a tela do seu smartphone na sua TV, se você quiser ver a mesma coisa que está aparecendo na sua tela, mostra na sua TV, é um procedimento diferente. Você não precisa nem do cabo USB, você pode fazer através do Wi-Fi, utilizando o seu roteador. Eu fiz um vídeo mostrando como fazer isso, vou deixar o link aqui abaixo para você e também nos cards aqui acima, um vídeo que fiz aí mostrando como espelhar, como você vê a tela do seu smartphone na sua TV. Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido aí. Só lembrando que algumas TVs não têm suporte a esse tipo de conexão. Você pode estar fazendo o teste aí, conectando através do cabo USB. Se com a depuração USB ativada você não conseguiu conectar, é porque a sua TV não tem suporte. Então, fala para a gente aqui nos comentários se teve alguma dúvida, se você conseguiu. Deixa o seu like no vídeo também e se inscreva aí para acompanhar os próximos vídeos do canal. Um grande abraço, até mais, valeu!